Olá pessoal, e aí, boa tarde, vamos chegando, hoje mais uma live, uma live hoje com um profissional sensacional que é o Mauro Guzellini, então vai ser algo assim bem bacana e eu tenho certeza que todos nós vamos tirar muito proveito disso, então vamos chegando, aproveite e já vai avisando os seus amigos aí que a gente vai começar, tem uma setinha aí embaixo, tá ok? E vai avisando lá para o pessoal que a gente vai ter uma live agora com o Mauro Guzellini sobre idosos, então isso é uma coisa bem legal, grande, machado, obrigado a todos vocês que estão entrando aí, muito obrigado mesmo e sejam todos bem-vindos para mais uma tarde de live, uma tarde onde a gente troca ideias, onde a gente traz coisas bacanas, principalmente para que a gente possa, de alguma forma, sair dessa pandemia em breve com bastante ideias, com mais fortalecido ainda do que quando a gente entrou, né? E aí o que a gente tem feito todos os dias é convidar alguns colegas para trocar uma ideia, falar sobre temas diversos, mas temas que realmente possa favorecer a nossa carreira profissional e principalmente só reforça aquilo que a gente sempre falou, que quanto mais a gente se interagir, quanto mais a gente conversar, melhor para a nossa classe, melhor para tudo. Então, todos sejam bem-vindos, eu tô aguardando aqui o Mauro, ó, o Mauro tá chegando aí, o Mauro já tá vindo aí, já vai entrar no pedaço. Então, vamos aproveitar essa tarde legal, vou mostrar para vocês como tá aí, o grande Mauro, vou mostrar para o pessoal como tá a cidade, ó. Hoje eu tô fazendo a live aqui no quarto da minha filha, hoje eu expulsei ela daqui, falei, ó, hoje eu vou usar teu quarto, então vai procurar outro espaço aí. Mauro, boa tarde, Mauro, boa tarde, uma baita felicidade ter você aqui, uma pessoa que eu tenho muita carinho, um cara que, sabe, eu sempre falo e a gente repete, mas é bom lembrar, é um cara que eu sempre olhei para frente, eu sempre me espelhei, eu lembro de você a primeira vez dando aula, aquilo me encantou, me deixou assim, com a sensação que eu tava falando, é esse que é o caminho que eu tenho que seguir, essa é a minha missão e essa é a pessoa que você tem que se basear, porque há quantos anos você tá no mercado, há quantos anos você faz um baita de um trabalho legal, há quantos anos você inspirou milhares de profissionais e continua inspirando, isso que é o mais importante, e o mais legal disso tudo é eu ter essa oportunidade agora de estar aqui trocando essa ideia com você e principalmente me sinto, assim, grato por ter essa oportunidade, porque são pessoas como você e como muitas que estão aqui nos seguindo agora, que vale a pena a gente ficar perto, porque são pessoas que agregam muita coisa na vida, tanto pessoal como profissional, então uma baita boa tarde para você, daquela bem grande mesmo, e ó, fica à vontade aí para falar o que você quiser, que daqui a pouco a gente manda a bala. Luiz, muito agradecido aí pelas palavras, você sempre, dentro das suas várias qualidades, né, e competências, né, a sua afetividade, o seu carinho que você tem comigo, em especial, para os seus alunos, para as pessoas que convivem, isso, isso aí, sabe, são características muito importantes que diferenciam os seres humanos, né, às vezes as pessoas querem se diferenciar pelo título, pelo dinheiro, né, e tudo isso acaba, fica sendo tudo muito igual, veja, aí está todo mundo igual, né, quem tem dinheiro que não tem, está recluso, quem tem não está, nivelou por cima ou por baixo, não sei, agora está todo mundo que nem gado confinado, acabou. Então, agora, a grande diferença não é no ter, é no ser, né, então o ser é aquilo que eu digo assim, é o é, então o é, você é assim, então o grande desafio do ser humano é desenvolver esse seu é, porque o ter todo mundo acontece, é uma questão de tempo, oportunidade, sorte, trabalho, mas o é é de cada um, por isso nós somos indivíduos, nós somos entes, né, nós somos entes, vê que nós temos clientes, nós temos os pacientes, nós temos o ente, né, nós temos os donantes, então ente, né, é o sufixo que diz da essência do ser, então o ente querido, assim, quem são seus entes queridos, né, são seus parentes, são seus pacientes, são seus clientes, né, então isso aí é muito importante a gente entender e isso é uma característica, né, que o profissional precisa ter, e você tem essa característica que é de afetividade, de carinho, de reconhecimento, isso é para poucos, viu, né, de reconhecimento, de gratidão, isso são coisas que, infelizmente, às vezes as pessoas acabam se esquecendo, né, porque o ter todo mundo tem, uns tem mais, outros tem menos, mas é uma questão só de quanto, né, então, eu estou muito feliz com essa oportunidade, participei do seu evento fantástico, e olha, pessoal, quem está assistindo, o professor M. Mestre Luiz, me convidou de novo para o evento dele, que vai acontecer aí no segundo semestre, se Deus, assim, quiser, ele permitir, ele quer e o bichinho for embora, né, um evento fantástico, que eu participei o ano passado, uma coisa sensacional, um evento fantástico, organizadíssimo, um público maravilhoso, e olha, vou te contar, foi um dos melhores eventos, que eu participei nesses meus 53 anos de experiência, Luiz, eu estou na estrada, eu trabalho com educação física há 53 anos, tá? É, não precisa nem de... É, 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 e assim, cinquenta e poucos anos, mas não é assim, numa estrada... Tudo bem que tem aqueles... Nós passamos dentro de uma carreira, mas... Opa, cadê você? Peraí que a gente vai trazer ele de novo. O Mauro, ele está na estrada há muito tempo, mas ele está numa estrada que... Entre altos e baixos, mas é uma estrada, assim, que ela se frutificou. E você tem essa, sabe, essa autoridade para você falar o que você quiser, porque você já passou por muitas coisas que muitas pessoas aqui nunca passaram e que talvez nunca venham passar. Você é uma pessoa que sempre produziu muito, sempre está produzindo, sempre está atrás de... Sempre está se reinventando. E nada melhor do que ter você agora, nesse momento, nesse período, passando essa mensagem. Então, é muito legal. Mauro, a gente tem aqui, ó, várias pessoas, inclusive pessoas de outros países. O Pitty, agora lá da Espanha, do meu irmão. Nós temos aqui a Bela, da Argentina. Ó, nós temos gente aí da Espanha, Portugal, Argentina, Peru, Brasil. É que, assim, tem hora que vai, tem hora que cai, mas, pô, legal. Ó, o Valdir Soares também mandando um abraço para a gente aqui. Isso é legal. E eu quero agradecer de antemão. Muito obrigado por vocês estarem presentes. E o tema de hoje é um tema muito interessante, que eu acho que isso vai de encontro ao que a gente está buscando. E a gente escolheu esse tema, que é metodologia multifuncional. Uma proposta de treino para a longevidade saudável de idosos. E eu vou começar com uma pergunta bem legal para o Mauro, que é... Qual a diferença do treinamento funcional para a metodologia multifuncional? Não é só nome, a gente sabe disso. Mas, o que seria essa diferença? Para deixar bem claro para as pessoas. Isso é um... É legal. Antes de explicar, eu só vou mostrar uma coisa aqui para o pessoal entender um pouquinho, Luiz. Está vendo? Ó, eu comecei aqui. E isso foi em 1973. Olha. Olha eu aqui, de colã. De colã. Olha como era bonito e forte, cabelo preto. E aqui... Aí, olha aqui. E olha quem está do meu lado. A dona Henriette, que tinha somente 83 anos. E fazia aula em grupo. Esse era o meu grupo de alunas. E há quase 50 anos atrás, né? 73, é... Há 40 e... Então, isso daí, Luiz, é só para o pessoal entender que tudo que eu vou falar aqui, a metodologia multifuncional, começou a ser construída há quase meio século. Sim. Então, às vezes as pessoas me perguntam, por que multifuncional? E por que não treinamento funcional? Eu quero, primeiro ponto, né, Luiz? Dizer o seguinte, que a minha metodologia, ela foi construída por inúmeros... Eu tive cinco vezes estudando na clínica do Cooper. Tive 15 vezes estudando nos Estados Unidos, em melhores universidades, na B.I.U. Estive estudando na AFA. Estive nas melhores academias americanas nos anos 80. Fiz mestrado e há quatro anos atrás comecei. E o ano passado terminei o doutorado. Escrevi 36 livros. Eu criei o meu centro de treinamento multifuncional há mais de 20 anos atrás. onde nós começamos a experimentar no treinamento personalizado. Eu dei aula de personal, Luiz, em 1970, para uma aluna que era gordinha. Em 1970, eu dava aula numa escola. Então, eu fui dar... O pai de uma aluna que era gordinha falou assim, professor, você não quer dar aula para mim em ginástica particular? E eu, em 1970, acadêmico da USP e dava aula de ginástica para uma menina de seis anos de idade. Então, eu, sem saber, fui um personal em 1970. E o personal trainer apareceu no mundo como atividade profissional em 1993. Em 1973, eu dava aula para um grupo de quatro pessoas numa casa ali no Paquembu. Eu era professor de ginástica para dois casais. Então, eu era professor do círculo militar, onde você viu. E eles ficaram sabendo do meu trabalho. Então, eu ia dar aula na casa deles, como professor de ginástica. Como personal trainer. Depois ficou bonito, personal trainer. Eu era professor de ginástica. Professor particular de ginástica. Enfim. Aí, Luiz, então, quando... O porquê? Eu, quando estive nos Estados Unidos, há uns 15 anos atrás, eu tive acesso ao funcional. E conheci o trabalho de um cara chamado Gary Gray, que é o criador do funcional. Gary Gray. Depois veio o Gray Cook, depois veio o Juan Carlos Contreiras, depois veio o Michael Bolle, o Mark Vertiseng. E aí veio toda uma linha, o de remédios. E aí vieram toda uma linha de profissionais falando sobre o tal do funcional. E aquilo me encantou muito, né? E aí eu comecei a estudar o funcional, e vendo as diferenças, as características, o que que tinha, né? E realmente aí eu vi que o pessoal estava mergulhando, achando que o funcional era a base instável. Aí veio aquela onda de todo mundo fazendo, comprando balance disc, balance board, a balancinha do fisioterapeuta. Todo mundo querendo ser fisioterapeuta, né? Uma bobagem muito grande, sob o ponto de vista técnico, não na fisioterapia. Aí veio uma confusão danada. Eu comecei a estudar mais profundamente aquilo. E eu... Deixa eu achar aqui um negocinho. E aí, Luiz, em 1999, eu montei o meu centro de treinamento. E aí eu escrevi, eu fiquei 10 anos cuidando de pessoas e escrevi esse livro, Integração do Corpo, em 2001, que eu coloquei no papel tudo aquilo que eu tinha experimentado na prática, cuidando de quase 150 pessoas pessoalmente. Deficiente físico, gente com AIDS, gente com câncer, gente que morreu lá na época, eu cuidando de gente de 90 anos, cadeirante. Então foi uma experiência muito grande. Aí eu comecei a estudar, né, Luiz? E um dia lendo, lendo livros, enfim, eu vi a palavra multifuncional. E eu tinha feito o curso com o Juan Carlos Coutreiras, nos Estados Unidos, de treinamento funcional. Fui na clínica dele e eu estava muito empolgado. Aí eu vi uma coisa muito interessante, Luiz, vou mostrar para vocês. O que é multifuncional? Que realiza sozinho várias funções. E aí eu me dei conta que nós tínhamos num escritório, a gente tinha uma máquina de fax, uma máquina copiadora, uma máquina xerox, e de repente o japonêsinho maluco fez a chamada máquina multifuncional. Então você tem hoje, você tem hoje isso daqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você tem isso aqui que é uma máquina multifuncional. Ela tira xerox, ela copia, ela imprime, e só não tem mais o fax, que antigamente tinha a máquina que tinha o fax, que hoje ninguém mais usa fax. Então aí eu fui ver, multifuncional, multifuncional. Aí eu vi o quê? Que realiza sozinho várias funções, um aparelho, ou que tem ou realiza múltiplas funções, ou que tem várias funções ou unidades diferentes, segundo o dicionário. Aí, Luiz, eu percebi o seguinte, porque o mesmo exercício pode ser utilizado para muitas funções ou objetivos. Então o exercício é multifuncional. Perfeito. Aí comecei a criar. E aí a gente viu o seguinte, que o ser humano, Luiz, ele é multidimensional. Quando eu penso em saúde, quando eu penso em wellness, e aí eu escrevi um outro livro. E aí, em 2006, eu escrevi um outro livro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou pegando na mão aqui, como eu sou, eu estou fazendo meio multifuncional. Então, aí o que aconteceu? Eu fiz o quê? Eu escrevi um livro sobre aptidão física, saúde e bem-estar. E aí eu conceituei, eu conceituei cientificamente o conceito de bem-estar. Porque o ser humano, o ser humano, ele é físico, ele é emocional, ele é intelectual, social e espiritual. E em cada dimensão dessa, Luiz, você tem os componentes. Então, quando eu penso no físico, o profissional para ter sucesso, a porta de entrada é o físico. Então, a dimensão física tem a saúde física, tem a aparência física e tem a aptidão física. Então, o exercício transita nessas três dimensões. Então, a gente voltou o quê? O exercício, ele é multidimensional e ele é multicomponente. E o exercício, aí o bem-estar emocional é autoimagem, autoestima e controle do estresse. Está todo mundo estressado hoje. Fazendo o quê? Exercício. Aí, muita gente, Luiz, está entendendo que o exercício é bom para o corpo. Isso é uma dimensão intelectual. E muita gente tem que conviver na academia, com a família, no trabalho, e o exercício, ele é social. Então, o treinamento, então, o que eu vejo é que muitas vezes o treinamento da forma com que... E a parte espiritual? Não é a sua opção religiosa. Olha, os negros estão tendo que rever valores, significados. Isso é espiritual. Os caras estão tendo que valorizar a família, valorizar o trabalho, valorizar o espaço que tem, cuidar do seu corpo. Isso é espiritual. Ter um significado. Então, por isso que a minha palavra, eu passei a utilizar o multifuncional. Eu não inventei a palavra. E então, o que é a metodologia multifuncional? É um processo pedagógico, desenvolvido por mim, pelo Rafael, para avaliar e prescrever treinamento de acordo com metas objetivos, déficit de movimento do aluno. Então, a metodologia, ela é um processo pedagógico. Você vê que... Ela é uma metodologia inovadora, porque ela apresenta... Eu não criei nada. Eu inovei. Eu não criei o conceito de bem-estar. Eu inovei. Eu não criei a avaliação. Eu inovei. Então, agora, a metodologia multifuncional, né, Luiz? Ela tem dois aspectos. Ela tem um sistema de avaliação multifuncional. Eu não avalio sua força. Eu avalio mobilidade, estabilidade, consciência. Então, quando você faz um teste, quando você faz um teste de força, de um RM, ok, é excelente. Mas ele é monofuncional, porque ele está avaliando sua força de resistência. Ele é mono. Se eu faço uma avaliação física, eu preciso ter uma dimensão multidimensional. Então, e eu não entendo que um treinamento para idoso, para criar adolescente, adulto, não tenha a avaliação multifuncional, porque eu avalio várias capacidades biomotoras. Eu avalio a consciência corporal, a estabilidade, a mobilidade, o controle neuromotor. Não me interessa quanto de peso ele levanta. Isso é força. Não me interessa por força neuromotora. Então, a força é multidimensional. A força é multidimensional. Você tem a força isométrica, você tem a força dinâmica, você tem a força de velocidade, você tem a força de resistência. Não, e é bom você falar isso, porque a gente tem que entender que toda metodologia, ela é uma filosofia. Eu entendo isso. Uma metodologia, ela tem uma filosofia na qual as pessoas se encaixam ali dentro. E você está falando dessas avaliações, e eu vou até aproveitar já o gancho, vou até te fazer uma pergunta. Na verdade, a metodologia multifuncional, ela não vai fazer uma avaliação de patologias, mas sim de movimentos. E é bom deixar tudo bem, é bem ciente para as pessoas. E fala dos testes, dessa metodologia, que isso é algo assim que me chama muito a atenção. Inclusive, eu quero até reforçar, porque é legal a gente ter essa ferramenta, e essa ferramenta, eu agora aqui já imaginando, ela se torna muito importante para todos nós profissionais, principalmente que lidamos não só com idosos, mas com o público em geral. Com o público em geral. Então, me fala, fala um pouquinho mais para mim sobre a avaliação, os testes, o que ele identifica, essas coisas todas. Já deixando bem frisado, bem nítido que você não está avaliando patologias. Isso é importante a gente saber. Mas que você está fazendo o teste para identificar algumas deficiências como mobilidade, flexibilidade, resistência. Legal isso. Dá uma noção desses testes para a gente, por favor. Vou te dar, Luiz. Então, Luiz, é muito importante a gente entender o seguinte, que a avaliação multifuncional multifuncional, Luiz, eu estou com a cara aqui que eu estou achando aqui a tela e já achei para você, tá bom? A avaliação multifuncional, né, Luiz, ela é assim, ela é feita para quê? Para diagnosticar, para prevenir lesões e para escrever treinamento com evidência científica. Agora, quando eu falo diagnosticar, é a palavra mágica da medicina. Você imagina o seguinte, qual que é o grande problema da medicina com o coronavírus? É diagnosticar quem é portador. Sim. Tá bom, eu diagnostiquei, só que tem um problema sério ainda. Eu não tenho a intervenção, eu não tenho a vacina. Então, os caras já desenvolveram o teste para diagnosticar. Então, diagnosticar, né, Luiz, é conhecimento científico e experiência. Então, eu preciso de fazer diagnóstico. Então, o profissional de educação física precisa saber fazer diagnóstico. senão ele... Então, aí você faz o quê? Você tem uma anamnese, você aplica testes, você formula o diagnóstico e faz a intervenção. É o grande problema que nós estamos sentindo hoje. Nós estamos diagnosticando. Ah, você tem. E agora? Reza para não morrer. Nós já diagnosticamos. O diagnóstico do coronavírus já está diagnosticado. Você tem. E agora? respira. Então, nós estamos fazendo os procedimentos. A hora que tiver a vacina, o cara não tem mais. E a hora que eu tiver o medicamento, o nego não morre. Enquanto não tiver a intervenção, o nego vai morrer. Entendeu? Então, essa é uma história muito interessante, né? Então, vamos ver. Então, para chegar nos testes. Então, o que que eu vou... O que que é diagnosticar no treinamento? Eu identificar o quê? Déficits de movimento. Dá uma olhadinha nessa menina. Olha o encurtamento de iliopsoas que ela tem. Ela é uma lutadora. Ela é fortíssima. Mas olha, a perna dela tinha que estar paralela ao solo. Então, ela tem um severo encurtamento de iliopsoas. Porque ela é bailarina e faz lutas. Então, ela tem encurtamento de iliopsoas. Esse é um teste. Olha essa moça aqui, que é uma bailarina. Ela tem uma simetria de quadril. e ela tem um valgo dinâmico da perna direita. Pronto, já diagnostiquei. E eles não têm dor. Não é patologia. Então, né, Luiz? É muito importante que o profissional de educação física entenda o quê? Que existe uma diferença muito grande, Luiz, entre o quê? Patologia e déficit de movimento. Legal. A educação física não avalia patologia. Ó, esse é uma patologia. Esse menino, eu cuidei dele 14 anos. Ele tinha mel e melingocele. Ele morreu, eu cuidei dele 12 anos, quase 14 anos. Ele morreu com 26 anos por insuficiência renal. Mas olha lá, ele fazendo uma pulei alto, uma puxada em cima do bossu. Por que que tá em cima da bola? Pra ativar os músculos eretores da coluna, estabilizadores. Ele não podia fazer nada de empurrar. Ele tinha uma lordose de 90 graus. Então, uma patologia é um desvio anatômico ou fisiológico em relação à normalidade. Agora, o déficit de movimento, olha essa luna, ela tá agachando. Olha o tronco dela como cai pra frente. Olha a linha pontilhada, onde é que tá, onde é que tá a linha vermelha cheia. Então, o que que é déficit de movimento? Alterações no padrão de movimento, que tem relação com alterações do quê? Força, estabilidade, flexibilidade. Então, dá uma olhadinha. Olha esse indivíduo que a gente avaliou. Olha os déficits de movimento dele. Olha, tirou o calcanhar, olha o ombro dele caindo pra frente. E aí, a gente fez uma ficha diagnóstico, científica, você avalia o aluno, tem essa ficha checklist, nesse caso, que é um teste de agachamento. E você, que recurso? Você precisa do seu celular, um tripé e inteligência. Não precisa de laboratório. Sabe, esse é um outro teste, olha lá. Tudo isso que a gente fez, a gente pesquisou, olha, 62 mulheres não ficaram 20 segundos na prancha, 74, olha aí, 51% das mulheres não conseguem ficar 40 segundos na prancha. Então, essas pessoas têm o quê? Têm déficit de movimento. E aí, essa aluna chega na academia, né, Luiz? Estou querendo voltar aqui, ele não está voltando. Ota desgraça, pelada. Calma. É, é, é assim mesmo. A tecnologia, às vezes, ela falha. Esses dias, esses dias, a gente fez uma live aqui com a Ju, lá de Petrópolis, quando eu fui salvar a live dela, ele é, pô, bugou. Então, é normal. Vamos devagarzinho. Pessoal, vocês estão gostando? Vocês estão entendendo tudo? Tá? Vai dando um like aí, se tiver alguma pergunta, vão mandando, a gente vai fazendo. E, ó, tem um botãozinho assim, que é uma setinha embaixo aí, que é para você convidar seus amigos. Convida, manda vir para cá, que o papo aqui está bom. É um papo gostoso, eu acho que ele vai acrescentar. Eu mesmo estou tendo, ó, inúmeros insights. Eu vou anotando aqui, ó, eu vou aprendendo. toda live para mim é um insight, toda live para mim é um aprendizado. Todo lado, toda live eu aprendo mais um pouco. E a gente ter oportunidade de ter o Mauro aqui, falando sobre uma coisa bacana dessa, a cabeça fica assim, né? Borbulhando. Conseguiu, Mauro? Consegui aqui. Bom, então, né, Luiz, a gente precisa que, qual que é o desafio nosso? Identificar déficit de movimento. Então, o que que a gente fez? Vamos apertar o botãozinho aqui, ver se ele, se ele volta e volta. Então, a gente fez avaliação multifuncional, né? Avaliação, é um sistema de avaliação qualitativa e quantitativa, para conhecer o quê? Características, objetivos e déficits de movimento do aluno, por meio da aplicação de testes. Tá? Então, essa é a avaliação. E aí, o que que a gente fez? Nós fizemos, né, Luiz, assim, que é muito interessante, testes isolados e testes globais, para eu conhecer o aluno de forma multifuncional. Aí, eu tenho os testes globais, agachamento overhead, o avanço a fundo, tá? Vou mostrar um filminho para vocês, como a nossa live é curta, vou passar rapidinho, para a gente sempre ter um padrão de execução. Você precisa de live dupla, né? Então, vamos ver. ó, esse aqui, né? Ó, ó, um agachamento legal, ó. Tá vendo? Essa é uma professora treinada, que fazia LPO, uma pessoa treinada. Tá bom? Tem um agachamento correto dentro do padrão. agora vejo uma outra professora, né? Olha o agachamento dela. Luiz, prepare o seu coração. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, essa menina chega, Luiz, na academia, e ela quer treinar pernas e glúteos. E aí, o iluminado do professor, diz assim, ah, você quer perna e glúteos? Qual que é o melhor exercício para perna e glúteos? O mais recorrente? É agachamento. E aí, essa mocinha vai fazer o agachamento. E vai quebrar a coluna, vai arrebentar, vai ter uma discopatia, vai ter uma série de tranqueira. Por quê? Porque ninguém avaliou. O nego pensa em carga. 3 de 15. É aluno iniciante. Intensidade baixa, volume alto. 3 de 15. 3 de 14 não funciona. É número cabalístico. 15 a 20. 14 a 19 não funciona. 8 a 12. 7 a 11 não funciona. São números cabalísticos. E aí, você tem o outro teste. Agora, vamos ver uma outra pessoa. Como o nosso tema é velhinho, idoso, eu vou mostrar para a turma o que é uma pessoa que faz o meu teste. Não, o meu sistema. Eu não criei esse teste, viu, Luiz? Esse teste existia na literatura. Eu normatizei ele. Eu fiz o protocolo e o checklist. O checklist é meu. Ninguém tem esse, não. Esse foi eu que criei com o Rafael. Agora, vamos ver o seguinte. O nego fala assim, ah, mas o velho não pode agachar. Pode. Então, vamos ver. Esse é um jovenzinho. Colocar aqui, para vocês. Olha lá. Prepare o coração, Luiz. Você está com água com açúcar e a turma está com água com açúcar. Olha lá. O Diego tem 32 anos e foi fazer o teste. Vamos lá. Prepara e vá. Espera aí. Opa, está conhecido com outro aqui. Ele vem primeiro esse aqui. Olha lá. Vai, vai. Isso. E desce. Vai. E esse moço veio do interior, ele me achou no YouTube, viu, Luiz? E do interior, ele me ligou e me pegou o ônibus lá de Itapira e veio fazer uma avaliação. Me pagou, pagou legal, para eu fazer uma avaliação, porque ele queria treinar certo. Ele fazia funcional e aí foi fazer crossfit. Né? E aí, aí ele não... Bom, aí eu falei, você fez a avaliação? Não, o pessoal está me dando overhead e está me dando passada com overhead. Eu imagino o seguinte. Esse indivíduo vai na academia, quer treinar potência. Olha lá, Luiz. Isso é stiff, é good morning, é levantamento terra. É alguma coisa. Alguma coisa ele está fazendo. Sim. Na campo, na campo, ele está saudando alguém. Está saudando. Então, que ele seja muçulmano, eu não sei, ele está saudando. E aí você tem, né, Luiz, um aluno que treina, que tem 72 anos e que treina. É meu aluno há 30 anos. Eu cuidei dele há 30 anos, ficou, voltou, depois ele... Há dois anos atrás, ele apareceu e treina em grupo. E aí vamos ver a avaliação, o agachamento de um jovem de 72 anos. E vai. Olha que coisa linda. É engraçado que o nosso amigo de 32 não vai chegar no 72 assim, ó. Se ele não estragar antes, né? Se ele não estragar antes... Então, Luiz, eu vou passar agora o vídeo que é autorizado. Esse menino é fantástico. Eu vou fazer uma live com ele. Ele gostou tanto. Esse é o Ulisses. Ele é um personal trainer de bodybuilders. Ele prepara a casa para a filha. Ele ficou alucinado. Eu fui dar uma palestra num curso de bodybuilder e eu falei sobre avaliação para bodybuilders. Aí ele permitiu que eu filmasse e ele se empolgou tanto que nós vamos fazer uma live na quinta-feira. Ele vai falar sobre a importância da avaliação para quem já está treinando e está mudando o conceito, Luiz. Se eu vou preparar um cara para ser bodybuilder, eu preciso cuidar desse menino no futuro. Então, veja lá. Esse é meu querido amigo. Ele é fantástico. Ele prepara nego. Olha o tamanho do Ulisses. Ele é fantástico. É um ogro. E ele fala Professor, minhas dores, não sei o quê. É uma cara sensacional. Ele ficou tão maluco com a história que nós fazíamos uma live e vamos, num futuro, criar uma metodologia para orientar as pessoas que querem ficar grandão. Para que eles não se machuquem, para que eles treinem melhor. Então, vamos dar uma olhadinha. Esse é um cara grandão. Grandão. Sim. Um pouquinho mais devagar. Vai, desce e fica. Vai, desce. Fica, fica, fica. Fica aí. Voltou. Olha os encurtamentos decorrentes da hipertrofia. Sim. De lado para mim, Ulisses. Por favor. É, ele está numa fase ainda de crescimento de hipertrofia, mas, sim, os encurtamentos são bem notados e ele não está sozinho nessa, não. A gente sabe que é por aí mesmo. Mas é legal você criar isso, porque esse público realmente é um público que tem muitos encurtamentos e, com certeza, isso vai favorecer bastante. Legal e bacana. Então, isso é mudar. É mudar os paradigmas. A força... O que está acontecendo hoje, né, Luiz? A garotada rapidamente entra, a adaptação neuromotora, é muito rápido, o cara ganha força, força hipertrofia, em seis meses, o negro já está socando o carne, tomando veneno e comendo aquelas coisas fantásticas. E não fez um trabalho de mobilidade, estabilidade. Claro que ele... O Ulisses, ele não pode fazer agachamento. Ele não treina a perna com agachamento, porque arrebenta a coluna. Como é que ele treina a perna? Cadeira, flexor, extensor e leg press. Então, o agachamento que é legal, que é um exercício muito preconizado, não é para todo mundo. É para quem sabe agachar. Então, você perguntou dos testes... O segundo teste, esse é inovador, é o teste que a gente criou, que é o teste do avanço a fundo. Esse teste, ele é muito multifuncional. Por quê? Nas lutas, você faz o avanço. No tênis, você faz o avanço a fundo. Na musculação, você faz o avanço a fundo. Para subir escada, é um avanço. Para caminhar, é um avanço. Então, avaliar o avanço a fundo... Eu criei um curso específico de como avaliar o afundo primeiro. E depois, avaliar o avanço a fundo. Então, existe um erro muito grande o pessoal ensinando a passada, ensinando o land a passada, e o cara não sabe fazer o afundo. Maior erro. Maior erro. Então, primeiro, você ensina o afundo. Depois, você ensina o retrocesso. Depois, você ensina o avanço anterior. Depois, a passada. Os negros já estão ensinando o passada. Que pobreza a nossa área, não, Luiz? Mas vai melhorar. Eu tenho certeza que vai melhorar e a gente sabe que vai melhorar isso. Então, dá uma olhadinha. Você viu aquele menino que quase caiu de boca no chão quando fez o agachamento? Agora, Luiz, veja que interessante como que o afundo protege a coluna. Essa é a grande sacada e esse é o avanço, mesmo no avanço a fundo, a coluna é muito mais protegida. Por isso que você tem que ensinar primeiro o afundo, depois o land e depois a passada. Dá uma olhadinha. Você viu que o bicho quase caiu de boca no chão, né? Olha lá. Segurou o tronco. Olha lá. Cadê? O tronco dele não caiu. Ele tem uma instabilidade lateral. Olha lá. Sim. Viu? Então, se ele quer treinar a perna, não vai fazer agachamento. Faz o afundo. Agora, no afundo, ele consegue colocar mais carga. no avanço, não. Você está vendo aí? Agora, ele tem um valgo dinâmico. Ele tem uma rotação externa de quadril. Está vendo? Ele tem algumas instabilidades. Ele não tem dor. Ele não tem dor. Agora, vamos ver o nosso velhinho. Né? Fazendo. Perna direita. Avança. Ajustou. Está vendo os ajustes sinestésicos? Isso é controle de neuromotor. Olha lá. Ajustou. Na medida que ele vai fazendo no próprio teste, ele vai melhorando. Está vendo? Olha lá. Ajustou. Ele vai falar não. Olha lá. Organizou. Olha lá. Concentrou. Direitinho. Você vê? Então, por isso que a gente não avalia muitas vezes. Avalia três, quatro repetições só. Olha lá. Olha o outro lado. E veja. A perna esquerda dele tem menor estabilidade do que ele teve uma lesão há uns anos atrás. Então, olha a diferença da perna direita. Então, a perna direita ele não tem, não teve a lesão. Então, ele tem mais estabilidade na perna direita do que na esquerda. Perfeito. Eu vou até aproveitar aqui, tem uma pergunta do Robson Prado, que ele fala assim, quando temos um cliente com padrão postural, estrutural alterado, cronicamente, devemos respeitar o quadro de alteração ou adaptamos aos novos padrões adquiridos? Então, precisa ver que padrão é esse. Se eu falo em padrão postural, é muito genérico, sabe, Luiz? Eu preciso entender assim. O que é importante a gente entender? Primeiro, você tem uma avaliação postural estática, aquela feita no simetrógico, que você vê escoliose, lordose, hipose, pé-carvo, pé-plano, genovalgo, genovalo, pé-equínio, aqueles déficits posturais estáticos. Isso é uma coisa. O outro é você fazer uma avaliação dinâmica. Então, a minha avaliação, ela não invalida a estática postural. São objetivos diferentes. Eu não estou analisando aqui escoliose, cifose. Eu estou avaliando se o aluno apresenta um valgo dinâmico no movimento. Agora, se o indivíduo tem na posição estática, ele já é um valgo estrutural, meu velho, reza por ele, não vai ter conserto, porque é estrutural. Agora, se ele tem um valgo dinâmico decorrente da inversão, da eversão do pé ou da rotação interna do quadril por pouca ativação de glúteo médio ou hiperativação dos adutores, aí tem jeito. Entendeu? Porque é funcional, não é estrutural. Agora, se o nego já é torto, meu Deus do céu, oremos ao Senhor. Então, por isso, não tem jeito, oremos ao Senhor. agora você imagina o seguinte, né, Luiz? O indivíduo, ele tem um valgo dinâmico quando ele faz o movimento por um desequilíbrio muscular. Eu primeiro preciso corrigir, melhorar esse déficit, né? E depois, fazer os movimentos que requer carga nesse movimento. agora esse indivíduo que no agachamento faz um valgo dinâmico ou numa passada, ele não pode fazer pliometria, não pode fazer jump split squat, não pode fazer jump squat, não pode fazer burp com salto, porque cada vez que ele cai, ele vai fazer o valgo dinâmico, então ele vai estragar os ligamentos exercícios mediais, entendeu? Puf e puf, aí os negros dão burp, jump split squat, mountain climber, que são exercícios bons para o negros que está dentro do padrão. Então, eu vou respeitar as limitações estruturais, o cara tem uma escoliose com 30 anos, eu vou corrigir, já está lá, já está solidificado, eu posso melhorar, agora eu vou evitar movimentos que potencializam aquela curva, o cara tem uma hiperlordose estrutural, já está lá, aí você faz o teste, ele sente dor? Não, aí você tem o cara que tem hiperlordose e tem dor, e tem o cara que tem hiperlordose e não tem dor, aquele que tem hiperlordose e tem dor, eu preciso tomar cuidado, preciso pedir auxílio para o médico, para o fisioterapeuta, você, o doutor Mauro, e não sei o que, querer corrigir a patologia do cara. Os negros são doidos para ligar para mim, professor, o meu aluno tem contra o malácio, o que eu faço? Reza. Vai ser grau 1, se for dancão, ela está fodida. Aí eu vivo toda essa mania. Só, 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 o que você vai fazer descalço, tem teste que você vai fazer calçado, varia muito o que a pessoa quer avaliar. Tá ok, Rogério? Aí tem um outro colega aqui, que é o Igor Pereira. Ele pergunta assim, fiquei curioso agora, no teste de afundo, qual foi a diagnóstica do Ulisses? Percebemos que o Diogo vai muito bem no afundo, porém, no agachamento, ele apresenta limitação de dor de flexão. é o Igor Pereira. Vou repetir de novo, fiquei curioso agora, no teste de afundo, qual foi o diagnóstico do Ulisses? Essa é uma pergunta. só, primeiro, como o Ulisses, eu não fiz a avaliação completa dele, nós só fizemos, nós só fizemos o, o do agachamento, e já deu para identificar uma série de déficits, de amplitude, provavelmente, provavelmente, no teste do afundo, o Ulisses não vai cair o tronco para frente, não vai, porque o problema dele é de mobilidade, tá? Então, eu precisaria ver o teste de Kendall, eu nunca fecho o diagnóstico, viu, Luiz? Com um único teste. Eu preciso, eu faço 10 testes para fechar o diagnóstico. Eu ia perguntar quantos testes são? Você respondeu agora, são 10 testes. Então, agora, quer ver, vou mostrar agora no plano sagital, aquele menino, e vou colocar uma avaliação cinemática dele, do agachamento, quer ver? Olha que interessante, Luiz. Ó, dá uma olhadinha aqui. Lembra que ele caía para frente, o tronco dele, né? Dá uma olhadinha lá. Tá vendo? Sim. Aí, ó. Olha lá, ó, ele segura o tronco. Agora, ele tem um problema de dorsiflexão. A dorsiflexão dele é limitada, e você vê que, e na questão da aceleração, você tem uma aceleração horizontal, e você tem uma aceleração vertical do tronco. E o problema, Luiz, esse teste do... Agora, dá uma olhadinha. Olha o agachamento dele, onde tem que ser. Ele não pode ir mais do que isso no agachamento. O agachamento dele, olha lá, é uma flexão de 93 graus, da flexão de quadril, 93 graus, a flexão dele de joelho, tá? E 63. O que a gente esperava? Que ele chegasse, aqui, ó, nesse 93 aqui, tá vendo? Tá vendo o colchorzinho meu aqui? Ele tinha que chegar a coxa paralela ao solo, que dá mais ou menos 60, 62, ele tem 30 graus de encurtamento. Legal. E tem mais um detalhe, né, Luiz, que a gente precisa, que a gente precisa analisar, conversar com o pessoal, que é assim, o teste, a gente nunca fecha o diagnóstico, porque existe uma coisa chamada controle neuromotor e consciência corporal. Por exemplo, esse menino, quando ele fez o teste de Kendall, que eu achei que, como ele caiu para frente, a primeira coisa é hiperativação do reto dos abdominais e pouca ativação dos eretores da coluna. Não tem controle do cor. Quando ele fez o teste isolado, de extensão de cotovelo, todos os testes de cor, ele passou. Então, o problema dele está onde? No controle neuromotor, na consciência corporal e na mobilidade de dorsiflexão. Como ele tem pouca mobilidade de dorsiflexão, o quadril dele é dominante, então ele joga o troco para frente para compensar. Então, por isso que a gente precisa estudar controle neuromotor, aprendizagem motora, integração, ações sinérgicas, inibição de movimentos reflexos, ele não consegue inibir o movimento de reflexo de flexão de troco, porque ele ativa poucos eretores da coluna. Então, eu preciso despertar o quê? Melhorar a mobilidade dele de dorsiflexão e ativar os eretores da coluna. Então, o problema dele não é força. Entendeu? Se eu pedir para ele agachar 15 vezes, ele tem força de pernas, ele tem força do cor. Só que ele não consegue integrar tudo isso. Essa é a grande sacada de prescrever treino. Então, o preço de treino é complicado. Sim. Bom, isso é algo que a gente vem observando e o Marco aqui está fazendo uma pergunta bem interessante, né? Não devemos respeitar as capacidades físicas de acordo com a idade do cliente e fortalecer e estabilizar as condições funcionales dos alunos? Sim. Sim, a gente tem que respeitar as capacidades físicas. Até porque, conforme a idade, dependendo de como a pessoa leva essa vida, você vai ter que fazer um trabalho levando isso em consideração. Até porque, quando você faz um diagnóstico, você fez um diagnóstico para você ter um ponto de partida. E conforme o que você vai oferecendo para ele, você espera que haja resposta. Tem pessoas que têm respostas muito rápidas, tem outras que não. porque elas não tiveram essa vivência. Então, Marco, sim, tem que respeitar. Isso é legal. O que o Mauro está colocando aqui é muito importante é que essa metodologia multifuncional, ela é uma ferramenta que ela pode... Ela pode não. Ela favorece o nosso trabalho. Então, se todos nós tivermos essa oportunidade de usar essa ferramenta e pegar essa ferramenta e inserir dentro do nosso trabalho, a gente vai conseguir obter mais facilidades no ato da prescrição. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, é legal vocês ficarem atentos a isso. Isso que está sendo colocado para nós aqui, para alguns, é novidade, para outros, não. E nada melhor que estar aqui com a pessoa que normatizou isso e para estar explicando para a gente. E é importante. lembrando que quando a gente vai trabalhar com idosos, a gente tem que levar em consideração outros fatores. Ok? E esses fatores, por exemplo, a gente já sabe, isso a literatura já diz, que a gente, quando passa dos 50 anos da quinta década para frente, se a gente não mexe, a gente começa a perder aí uma série de qualidades físicas. Por isso, é importante nós termos isso. Ok? Vou aproveitar o gancho aqui, Mauro. É uma coisa bem legal. Então, a gente falou qual a diferença do treinamento multifuncional para o multifuncional, as avaliações, a quantidade, quantos testes são compostos, isso vai favorecer a prescrição, né? E, assim, eu entendo que com essas informações na mão, a tendência é que a gente tenha facilidade no ato da prescrição dos exercícios. Certo? Vai facilitar muito. Então, Luiz, e acho que mais uma coisa que eu precisaria colocar para vocês, eu vou botar, trazer a tela aqui de novo, Luiz, como a sua pergunta básica era aquela qual a diferença, né, do treinamento multifuncional, é assim, uma visão interessante, né, Luiz, desculpe aqui, eu estou achando aqui, a gente tem que fazer uma multifuncionalidade, né? Então, o ponto importante é assim, né, Luiz? Opa, não é isso que eu quero. O primeiro ponto é importante, a metodologia multifuncional e o treinamento multifuncional, ele não tem conceitos fisiológicos, biomecânicos e pedagógicos novos. Não, não. A fundamentação é muito sólida na fisiologia, na biomecânica, eu não inventei teoria nenhuma, sabe? Eu não inventei a teoria da fisiologia, quem sou eu? O que eu fiz foi sistematizar uma metodologia considerando alguns aspectos. primeiro é a multidimensionalidade do ser humano. Eu preciso enxergar um ser humano de forma holística, de forma integrada. Se o menino quer treinar na academia só por uma questão estética, ok, quer ficar com o grandão, musculoso, dane-se o emocional, dane-se o rim, o fígado, o problema dele. Essa é uma visão. O treinamento multifuncional, ele utiliza os mesmos meios, que são os exercícios, e os mesmos métodos de treinamento. Eu não inventei o treinamento contínuo intervalado, o treinamento intervalado, o que agora chama RIT bonitinho, RIT, MIT, SIT, BIT, RIT, PIT, BIT, tem um puta monte de nome aí, RIT curto, RIT longo, sprint, TIT, é uma coisa legal. Tudo é raiz do treinamento intervalado, ponto. Aí você dá o nome marqueteiro que quiser, a fisiologia evoluiu muito, explicou a importância da auto-intensidade, não existe teoria nova. Agora, o que a gente viu, um dos aspectos foi o seguinte, Luiz. É assim, integração de habilidades e capacidades biomotoras. Para isso, eu tenho um espectro, que são as principais habilidades motoras globais. Locomoção, correr, saltar, empurrar, puxar, agachar, avançar, flexionar, rotar, levantar e transportar e bater. Se eu vou dar um treinamento para um cara que faz tênis, eu preciso dar exercício de bater, porque ele faz movimento de batida. não adianta fazer só supino, porque ele tem você de propulsão, de potência. Ok? Se eu vou fazer um treinamento para cara que luta, eu preciso ensinar o que? Levantar e transportar. No dia a dia, eu tenho que pegar uma sacola do chão, levantar e transportar até o carro. Então, eu tenho que ter habilidades de levantar e transportar. Por isso que existe o farm walker, etc. E a grande diferença nossa agora que começa, Luiz, eu tenho um conceito que não dá para falar sobre o exercício multifuncional. Aí, diferente do treinamento funcional, o treinamento multifuncional preconiza exercícios expressivos com música. Que no treinamento funcional, o nego não fala em exercício com música, coreografia, step, não fala, porque não é objetivo do funcional. no multifuncional é, porque o ser humano gosta de música, gosta de expressão, então tem que ter exercícios expressivos com música, sim. Então, nas aulas personalizadas, eu dou step para o meu aluno do exercício com dança, com música, na aula coletiva tem. aí depois, opa, máquinas e aparelhos. Pô, mas isso, a musculação fala, o treinamento funcional, tradicional, ele fala o quê? Em máquinas funcionais. Ele não fala em máquinas de supino, cadeira abdutora, adutora, para eles tudo isso é bobagem. Eu acho, eu não concordo, eu respeito. Para mim, eu acho importante. Se eu tenho uma mulher lá que não pode fazer o agachamento e eu tenho o leg press, põe ela para fazer o leg press, uai. Aí, sabe o que os caras estão fazendo, Luiz? Pega essa turma que mal sabe andar, põe em pé com a bandinha em volta da perna e faz passinho de lado, andando de ladinho com a banda elástica. Ele está na moda treinar glúteo médio, kkk, a mulher não sabe nem andar direito e tem que andar com a banda para trás. Pô, bota essa mulher para fazer cadeira abdutora, meu, cuida do glúteo médio de forma isolada, depois integra. Pô, tá louco, meu. Sabe o que acontece, Luiz? O grande perigo é o radicalismo. A turma do funcional tradicional é radical. A turma da musculação tradicional é radical. Então, fica o grana que deu os tontos. Nós não. Nós juntamos. Então, o que acontece? Você pega um aparelho de pilates, tá dentro do meu método. Eu tenho no meu estúdio, no meu centro, eu tenho pilates, eu tenho o Braille, eu tenho, só não tenho o Cadillac, eu tenho todos os outros equipamentos. São excelentes. Se o aluno gostar, eu fiz formação em pilates. Eu não dou aula de pilates. Eu uso os exercícios dos aparelhos do pilates como complemento do meu treinamento. Então, veja que a metodologia multifuncional, ela é abertíssima. Depois, você tem o quê? Peso do corpo e acessórios. Aí, o funcional viaja. É bolso, é balance disc, balance board, corda naval, obra do demônio, estepe, martelo, pneu, pneu de trator. Aí, o Dego viaja na maionese. É fantástico. E os alongamentos suaves, Luiz? Cadê os alongamentos suaves? Treinamento só na porrada, é força, encurta, potência, força. Tá errado? Não. Não está errado. A minha proposta é diferente. Não é melhor nem pior. Pelo amor de Deus, a turma do funcional não vai achar que eu... Não, não, eu aprendi do funcional, só que eu vi que tinha algumas limitações. Ponto. Não é problema. O Pilates tem uma puta limitação. O Pilates não trabalha resistência à anaeróbia lática. O Pilates não trabalha força hipertrófica. É limitado? Não. É limitado sim, porque todo método e metodologia é limitado. Eu procurei fazer uma coisa que eu tivesse a menor possibilidade de limitar pensando no ser humano. Bom, e agora? E os exercícios respiratórios? Cadê? A consciência, o destensionamento. No funcional, no Pilates, é a força. E a suavidade? E a descontração? Cadê? Cadê? E o toque suave? Não é a liberação miofacial. A liberação miofacial está aqui. Peso do corpo é acessórios. Auto-liberação. Aí os negros querem fazer liberação miofacial que o fisioterapeuta faz. Compra aquele crochete, compra aqueles aparelhinhos e quer esfregar a fáscia muscular dos caras. O toque suave é tirar a tensão, é trabalhar na fáscia, mas de forma suave. É o princípio da computura, o princípio da meditação. E depois, cadê o relaxamento, Luiz? Você quer saúde e bem-estar? Você precisa de relaxamento, de toque respiratório. Então, essa é a fundamentação científica da metodologia. O treinamento funcional, tradicional, não é ótimo. Eu aprendi lá. Ele para aqui, máquinas, aparelhos, peso, corpo acessório, eles param por aqui. Não tem uma continuação. Não tem uma continuação. Você entende? Então, mas por que isso, Luiz? Tem uma razão. Sabe por quê, Luiz? Isso é um conceito. Eu quero estética? Eu consigo na minha metodologia. Eu quero performance? Eu consigo na minha metodologia. mas o que eu quero? Eu quero o equilíbrio entre a força e a suavidade. O que acontece com o idoso, Luiz? O idoso vai ficando fraquinho, vai perdendo a força e vai perdendo a suavidade. Ele fica encurtado, perdeu a suavidade e fica fraco. O que eu preciso fazer com o idoso? Que ele recupere a sua suavidade, que ele relaxe, que ele alonde. E que tenha força, meu Deus do céu. senão ele não vai no vaso sanitário. Então, eu vejo, eu vejo, né, Luiz? Muitas vezes, uma visão... E aqui tem, né? O meu template. Expressivos com música? Para que serve? Olha lá. Resistência aeróbica, anaeróbica. As capacidades biomotoras estão listadas e correlacionadas com grupo de exercícios. Agora, onde é que eu descobri isso, Luiz? Aqui, ó. Fiquei 20 anos para chegar a essa conclusão. Então, a metodologia, né, a metodologia multifuncional, como alguns podem criticar e eu acho ótimo, ah, é mais um nominho. Vem sentar comigo. Vamos discutir. Quer discutir a metodologia sob o ponto de vista biomecânico? Eu sou doutor. Sim. Não biomecânico. Eu sou doutor em ciência do movimento na universidade onde você fez o seu mestrado. Sim. Quer discutir? Quer discutir a metodologia multifuncional sobre uma abordagem epistemológica? Se você souber de epistemologia, vem sentar e discutir comigo. Se você não está em epistemologia, nem vem falar comigo da minha metodologia. Quer discutir a metodologia multifuncional na abordagem neuropsicomotora e de controle neobotor? Vamos sentar e discutir. Sobre neurociência? Vamos. Quer discutir a minha metodologia sobre espiritualidade? Eu discuto. Sobre técnicas corporais alternativas? Eu discuto. Sobre energia prânica, sobre física quântica, sobre energia sutil. Então, essa é a pegada. Exatamente. E, na verdade, existe uma fundamentação, existe toda uma preparação e o mais importante é o seguinte, não é uma coisa que foi desenvolvida apenas para simplesmente preencher um espaço. Na verdade, existe tudo aí uma... estudos, conceitos e praticidade, que é uma coisa muito interessante. Não, é fantástico. Cada vez, você já tinha falado, eu já olhei. Tanto que esse ano, você vai estar no evento lá em setembro falando justamente sobre isso. Ó, vai acabar aqui a nossa live e a gente vai ter que passar para outro, tá bom, Mauro? Vai acabar agora. Vamos ver. Gente, já foi. Gente, a gente vai acabar aqui e vamos terminar numa live dupla aqui, mais um pouquinho, só para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo de hoje, tá? Então, espera aí que a gente já vai abrir de novo. Obrigado aí, mas fica aí que a gente está voltando, hein? Um abraço aí, gente. Tchau, 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 tchau. Obrigado.